Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na noite de ontem, foram eleitos o novo presidente da República e o novo governador do estado do Rio Grande do Sul, que estarão à frente nos próximos quatro anos a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Com 55,13% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito o novo presidente da República. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite foi eleito o novo governador com 53,62% das intenções de voto. Com mais de 57,5 milhões de votos, Jair Bolsonaro venceu Haddad com uma diferença de mais de 10 milhões de votos. Mobilizações pela vitória do novo presidente se espalharam por todo o Brasil. Em tapes, apoiadores do Bolsonaro comemoraram a vitória com uma carreata e militantes em torno da Praça Rui Barbosa. Após a carreata, um grupo se reuniu em frente à Lagoa TV e continuaram a comemoração. Lagoa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Lagoa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! A Lagoa TV estará sempre de portas abertas para qualquer tipo de debate e contraponto, sempre dando espaço para qualquer tipo de opinião. Durante todo o dia, a programação da Lagoa TV estará comentando o resultado das eleições e às 18 horas o programa Lagoa Debate comentará a fundo o resultado dessas eleições com convidados tanto de esquerda quanto de direita. E aí E aí E aí E aí Obrigado.